Vídeo de hoje aqui no canal ProLife 21 vai ser um vídeo que é muito pedido, cara. Eu acho que é um dos vídeos mais pedidos aqui nesse canal pra eu fazer, tá? Que é a limpeza do motor em casa. Como você consegue fazer a limpeza do seu motor em casa, tá? Eu queria fazer esse vídeo, mas o meu motor não tava tão sujo assim, porque eu já limpei um tempinho atrás, tá? Então agora, cara, já tá bem sujinho o motor, tá bom? Claro, não tá em cardidão, mas tá muito sujo, cara. Olhando bem, galera, tá sujo, irmão. Tá sujo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem fazer essa limpeza aí simples em casa, tá? E vocês vão ver, cara, que vai ficar outro motor aí, irmão. Vai ficar muito zero. Eu sempre faço essa limpeza, tá? Com WD. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Só pra deixar uma coisa bem clara antes de começar o vídeo, galera. São diversos modos pra você tá limpando o seu motor. São diversos produtos que a galera usa por aí pra tá limpando o motor. Eu, a minha escolha, eu não tô falando que é o melhor jeito, não tô falando que é o perfeito, não tô falando que é o melhor pra tirar a sujeira do motor, mas é o melhor que eu achei para o meu uso, tá, galera? Eu achei que funcionou muito bem. E esse produto aqui, galera, ele não tem perigo, cara. Ele não contém água, tá? Ele não vai danificar a sua elétrica, eletrônica. Não vai danificar também. Muita gente fala que ele danifica a borracha. Galera, não danifica a borracha, tá? Ele protege a borracha também, tá? Então, eu achei... É um produto caro? É um produto caro. Em torno de R$24,00, R$27,00, tá? Mas vale muito a pena, tá bom? Então, fala aí, ProLife, quais equipamentos, cara, vão ser necessários pra gente estar realizando essa limpeza aí no motor? Então, vamos lá, galera. O que vocês vão precisar? Panos, tá, galera? Vocês vão precisar de panos, basicamente panos, tá? Esse aqui são de microfibra, mas não precisa ser de microfibra. Pode ser qualquer pano aí que você tiver aí, tá bom? Então, panos e pincéis, tá? Eu tenho esse mais fininho aqui e eu tenho esse aqui mais largo, tá bom? Então, pincéis, panos e o WD. Basicamente isso, mais nada. Só meter a mão na massa. Então, vamos começar. Pra começar, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar essa capa aqui, galera. Eu gosto de tirar essa capa aqui do filtro de ar, tá? Porque ela nos dá uma liberdade pra acessar ali o coletor de admissão, tá bom? Então, a gente vai tirar essa capa aqui. Se você não sabe como tirar, é bem simples, que é só encaixe, tá? São três encaixes, isso aí. Um aqui, um aqui, um aqui, se eu não me engano. Então, basicamente, puxar, tá? Puxar pra cima aí, que vai soltando. Puxar aí devagar, que vai saindo o filtro de ar, tá bom? Então, a gente vai ver aí. Bom, soltou já, galera. E como eu falei pra vocês, ó. Um, dois, três, tá? Bom, galera, agora, cara, basicamente, vocês vão sacudir aí no WD e espirrar no motor todo, tá? É, deixando agir um pouquinho e depois eu venho na limpeza, tá? Essa parte aqui do cabeçote, galera, eu jogo bastante aqui, tá? Deixo agir, tá bom? E depois eu venho aqui com o pincelzinho, ó. Ó, só tirando, só tirando esse resíduo de óleo que fica aqui em cima do cabeçote, tá? Que acaba escorrendo aqui da tampa, tá bom? Olha só, galera, como tá dando diferença. Não terminamos ainda, tá? Estamos aqui no trabalho. O que acontece? Aquelas partes lá pra trás, galera, lá, ó, ali perto da caixa, já fica complicado de a gente chegar, né? É complicado, não tem jeito. Aí, pra essas limpezas, assim, mais profundas, mais embaixo, já é recomendável a lavagem inteira do motor, que o cara vem, joga o produto em tudo, aquele produto forte, joga em tudo, tal, tal, e depois vem com o jato, tá? Vem com o jato aí, vem tirando toda a sujeira lá de baixo, tá bom? O nosso trabalho aqui é mais na parte de cima, mais na parte que dá pra ver aqui de cima, tá? Porque lá pra baixo, de fato, não tem como fazer muita coisa, tá, galera? Então, vamos continuar aqui. Vocês estão vendo, cara, que olha o brilho que já tá ficando das peças. As peças de plástico, pô, fica com um brilho sensacional, galera, que o WD deixa, tá? Então, vamos continuar e daqui a pouco a gente volta aí, ver como é que ficou. Aí, galera, atualizando aqui vocês, olha aí como é que tá ficando, cara. Muito bonito, rapaziada, assim. É um trabalho, pô, que você tem que pegar o paninho, tem que espirrar, pegar o paninho, vir limpando o pincel, dando uma limpada e nem tudo sai. Mas, assim, fica um visual muito maneiro, cara. Olha aqui, olha a diferença já daquele primeiro pra esse aqui. O Ron é só uma irmãozinha aí, ó, cheia de graxa, uma camisinha aqui também, ó. Cheia de graxa, mas tudo normal, irmão, tudo normal. Então, parceiro, onde eu recomendo vocês tacarem também WD, tá? No borne aqui da bateria, tá bom? Pode tacar no borne da bateria. Aqui também, rapaziada, na churrasqueira, tá? Vocês podem pegar, ó, e ir tacando na churrasqueira toda, tá? Porque vai proteger o plástico, vai dar um brilho maneiro demais nele, tá bom? Pode tacar também, ó. Ali, ó, vocês podem ver, cara, olha como é que tá brilhando. Tá prata, galera. Até ali embaixo, ó. Eu fui até ali embaixo, consegui até limpar a caixa de... A caixa aqui ainda é original, olha lá, olha a tinta lá, ó. Olha a tinta, é da Varga essa caixa aí, ó. Ali, ó, também, a tinta ali, ó, amarela, tá? Cavalete da Vox também, aqui que nem aparecia mais, ó. É original também, ó, ainda, ó. Por isso que eu falo, cara, muitas peças desse carro aqui é original ainda. TBI também queria que seja original. É, enfim, muita peça, cara, muita peça desse carro ainda é original. Porque é um carro, assim, novo, né, cara? Peguei de 59. E, pô, muita coisa era original ainda. Enfim, aí tu pega e vem passando aqui agora, galera, ó. O paninho, tá bom? Vai proteger o plástico aí do seu carro, da churrasqueira, que aqui pega bastante sol, né, cara? E também vai dar um brilho maneiro pra ele ir. Ali embaixo, onde tava muito sujo também, cara, não sei se vocês lembram. Tava muito sujo ali, rapaziada. Ali eu sofri um pouquinho pra tirar, tá? Porque é um local apertado, né? Então, sofri um pouquinho, mas consegui tirar. Bom, o coletor ali de admissão já tá zero, então a gente já consegue voltar com o filtro de ar, tá? Só ir tacando, tá, galera? Vai tacando, mano. Ainda tem muito, ainda tem muito WD, cara. Eu já usei muito, tá? Então tu vai tacando aqui, ó. Beleza? Pega um paninho, tá? Pega um paninho, ó. E vem passando aí pra tirar a sujeira e deixar aquele brilho maneiro demais, tá bom? Vou precisar dar outra mão aqui. Já volto aí e mostro pra vocês. Já vou voltar com a caixa de ar, mas antes a gente vai limpar aqui o TBI, tá bom, galera? Vamos limpar aqui. Tá aqui um pouquinho de WD ali dentro. Olha esse, galera aí. Agora sim a gente vai voltar aí com o filtro de ar, moleque. Vamos que vamos, então. Então tá aí, rapaziada, motosão do Goleta. Ficou fino demais, cara. Tá brilhando muito. Olha ali, galera. Olha ali, irmão. Caraca, parceiro. Conseguimos aí fazer essa limpeza. Como eu falei pra vocês, essa é uma limpeza assim mais por cima, tá? Mais por cima. Mas futuramente nós vamos trazer também uma lavagem aí à água mesmo, tá? Que muita gente tem medo, mas eu vou mostrar pra vocês todos os cuidados que vocês devem ter, tá bom? No caso dessa outra lavagem. Essa daqui é bem tranquila pra nível aí iniciantes, tá bom, rapaziada? Pra quem tá começando aí e quer fazer um negocinho, consegue fazer sem problema nenhum, tá? Vou mostrar aqui então, ó, como é que ficou, cara. Olha aí, galera. Mesma passagem que eu fiz aquela hora, tá? Os plásticos estão bem pretinhos. O hidrovácuo pretinho, pretinho, tá? Reservatório zerado, zerado. Aí, ó, o cilindro mestre novinho, tá bom? Olha a ventoinha como é que ficou, galera. Olha a ventoinha, olha as borrachas, tá? É muito bonito que ficou aqui dentro, cara. Assim, ali embaixo, lá embaixo, rapaziada, não tem jeito, tá? Ali tem que ser ajato. Não tem jeito, tá bom? Tem que ser ajato porque é muito lá embaixo e falta equipamento, tá bom? Então, rapaziada, esse foi o videozão de hoje aqui no canal ProLife 21. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa limpeza aí é facinho de fazer e tu consegue dar uma nova cara para o seu motor. Pô, dá uma moral, não dá não, cara? Olha aí, olha aí. Porra, não, vamos pegar aquele mesmo take que a gente pegou aquela hora. Olha aí, vou botar uma do lado da outra. Caraca, irmão. Parece que é outro motor. Ficou muito bonito e sem prisão de fazer. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Vejo você aí no próximo videozão aqui no canal ProLife 21. Tamo junto. Até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau.